É pra continuar né, vai ficar mais legal a igreja. É, tem dois finais. Eu queria, 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 calma, Vini, Deus, o que faz o dinheiro que tem aqui, Miguel? A gente foi de bola, Miguel, você é muito bom que você quer o final ruim? É, nada. Vamos fazer o que você quer o final ruim, mas não vai passar nada. Eu tava passando no carro. Tá, atende aí, atende aí. Você precisa currinho, mas eu não vou colocar no... Ai, é da manga. Bora, diga lá gente, para sair. A minha mãe fez isso, a minha mãe fez isso, pra não poder ter mais chance de morrer, é sério. Que? A minha mãe fez isso, pra não poder ter mais chance de morrer, você sabe, né? Não é. Vamos se cagar... Ó, véi, ó, qual você preferiu mais? Oxi! Ó! Que porra! Não se mova! Não se mova! Caraca! Ah, eu tava fazendo o final ruim, tá vendo? Eu vou fazer o final ruim, tá vendo? É, eu vou fazer o final ruim, tá vendo? É, eu vou fazer o final ruim, tá vendo? É, eu vou fazer o final ruim. É, é... Ó, aí. Eu disse, vai ser uma espuma Tem problema não, no próximo final A gente... Agora é melhor que você ama Eu sou cumprida e ele faz com raio É Bem-vindo dois Você foi dado desaparecido pelo Seu chefe, mas tá Ah, problema dele Bom que eu não trabalho Tá, bora agora fazer o próximo final, Vini Obrigado, já é o que eu queria fazer Bora Eu não tenho gente pra poder ficar mais rápido Vamos ver, vamos ver aqui, ó Pode Você já vai ficar aqui pra trabalhar Vamos ficar, ó, obrigado Vamos deixar de trabalhar A gente vai ficar só de boa É Não, a gente vai ajudar Eu pelo menos vou ajudar Peguei aqui comigo Ó, bora começar aqui limpando o lixinho O lixo é de boa É, o lixo é de boa Uma coisa que você não foi Foi me ajudar a ligar a luz, né? A luz de caça de balão Que bosta Ficar jogando-se no No, no Na igreja Pecado Entendeu no telefone, deixa eu atender Entendo Atenda A geladeira está funcionando? Não Prenda o calo, ele está na hora Agora Pegue um par Do galpão Tá Legal, eu vou ter que ir a cabeça Só que eu não sei Que eu vou ter que ir pra você Que vai ficar na casa É Tá muito bom Bom, agora dá pra ficar fazendo Vários finais E no primeiro capítulo E tentar E tipo Miguel, o que eu queria testar mais Também, Miguel Era Na hora da explosão Miguel, ao invés de ficar parado E não ir pra explosão Ir pra explosão Pra ver se dava um final secreto É, pode ser A gente pode testar isso É, pra depois Esse cara Vou ver se esse cara que é demente Não pega a pá Vai ser nós todos Que vai fazer tudo de novo Esse aqui É bem mais difícil Bem mais agitador Do que eu da turma Do que é do O restaurante, cara Nem que a palca Que ganha do restaurante Isso aqui é muito mais Agitador Então tá só um Ou o outro Dois Ô, vem Já acabou Ah, pegar o Ah, pegar o banheiro perdeu Ai WEigi Eu vou jogar fácil Não é tão fácil Não, mas é um eu faço a gente quase não doer ai caíno ai caíno limpa ai os caras só ficam nela gente o cara pega a paca oh higienígena oxi meu deus esteve no cu aqui olha a pessoa o 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 tchau até o próximo vídeo